Música E ae pessoal, aqui quem fala é o Okian666 e estamos aqui de volta em Robocraft, então apresente-se convidada Oi galera, aqui é a Jessica E estamos aqui para mais um vídeo, mais uma gameplay e também para explicar o que são os shields, que são essas porcarias aqui Desculpe, eu não tenho uma tese muito boa para definir essas porcarias aqui Mas são os shields Bom, os shields estão na categoria de armas Aqui ó, quando você vai em armas Agora dá para você pegar os escudos Bom, os escudos seriam um anti-armamento, como eu posso dizer Bom, eles funcionam da seguinte maneira Quando você atira em alguém do outro time, normalmente você quebra os blocos dele Quando você atinge alguém do seu time, você não quebra os blocos dele O shield funciona parecido assim, meio que trocando os papéis Quando você atinge o shield do inimigo, é como se você estivesse acertando alguém do seu time E assim não causando dano no inimigo, que é uma coisa extremamente bizarra Que acabaram criando uma nova classe assim, por se dizer De armamento, que seria o alien Que ele seria todo revestido de escudo E teria poucas armas E seria indestrutivo aquela porra Então ele ganharia Porque ele tem armas e ele é indestrutivo Seria uma espécie de Nokia com uma espada É uma comparação assustadora Eu sei Bom, vamos tentar aqui de novo É a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo Que sempre dá merda Ele vai morrer agora Ok, né A namorada agora é... Profetiza as coisas É, só vê que ele é profeta Puts, que piada Tá, ok Também eu vou explicar também Além disso É, como fazer aqui um O alien Bom, na teoria, tipo Eu pensava antes de ver como que ele funciona Eu pensei que ele causava dano Quando você batia Encostava o escudo no inimigo Mas não faz porra nenhuma Ele é só E é mais estético se você não colocar no lugar certo Hum... É É É É Uhum Uhum, exatamente Bom, estamos com um time meio fodido aqui Eles são nobres É Tem dois tier 4 no outro time E em cheiro de tier 2 aqui no meu time Me explica pra quem está começando agora e joga aqui Bom, pra quem está começando a jogar agora Compre cash Facilita muito a vida E eu não tenho cash Trágico Bom, no lado inferior Direito Que seria o lado do mouse Pra quem é canhoto Ou não sabe o que é a diferença entre direita e esquerda Que nem muita gente do meu time É, eu não sei Que nem essa mua aqui Que ele não sabe a diferença entre direita e esquerda É Do lado direito É, inferior Temos o mapa O esquerdo inferior É o chat E direito e esquerdo superior É os times Você sempre fica no time azul Mas Tipo, entre aspas Você fica no time azul Por causa que Da outra visão Eles também são Um time azul É É uma coisa bizarra Não podia ser vermelho? É Assim, tipo Na sua visão Você sempre vai ver Azul Mas você sempre vai ver O inimigo vermelho Tipo, você vai ser sempre azul Mas o seu inimigo vai ser vermelho Mesmo que você tenha um amigo do outro time Pra ele vai estar É As partes dele vai estar azul Mas quando você passar perto dele É Suas peças vão estar vermelhas Bom, estou dominando aqui a base De boa Na lagoa Nossa, acho que foi um massacre isso, né? Tá Eu tenho que ficar de olho Opa Chegou a Renca ali Tentar bater Oh, caralho Esse avião Fica me tirando Segunda vez Que esse avião Me mata Matamos ele Quer dizer Matamos não Esse cara matou Comprei rodas melhores Só que destruíram já as rodas de trás Mas vencemos Sobrou só um veado lá no outro time Ele morreu Ah, ok Eu sou de 11 dólares Minha namorada está gravando aqui com o celular Eu acho que não vai pro YouTube Não, eu não sou youtuber Graças a Deus Putz, tão ruim assim? Ganha tão mal? Você está mentindo? Caralho Não, eu preciso de 5 dólares Eu também Bom, vencemos aqui uma batalha A próxima batalha eu vou usar meu avião Não Então, apresento o meu avião Então galera Ele vai perder agora Ele não sabe Dirige um avião Gente É, se eu dirijo mal Com um carro Do GTA Imagina com um avião Não Não Porque você sempre tem que lembrar disso Porque eu te amo Porque eu te amo Pensa a pessoa que mais ou não você na vida? Que bom, amor Olha que coisinha bonita Ela me ama tanto que fala que eu vou perder Você vai perder Então Continuando Então, continuando Você vai perder, você vai perder, você vai perder Sempre isso Sempre Acho que eu vou colocar assim Explica para a galera o que você está fazendo Eu estou colocando aqui as asas mais adiantadas Por causa que eu vou colocar as asas aqui Deixa eu ver, está certinho Está certinho Por causa que eu quero livrar a parte da frente Eu não quero colocar tanta asa assim A parte da frente Mas eu preciso colocar mais armamento Então eu vou colocar mais estendido aqui Para economizar blocos E eu vou colocar aqui uns canhões de tier 5 aqui embaixo E por que? Eles vão ter que girar para frente Eles vão ter que girar para frente Então eu vou colocar mais rápida galera Estou fazendo isso daqui porque é altamente necessário no momento Estava tipo um treco bem alienígena mesmo essa porra aqui Beleza O gato está tomando sol Verdade O gato está tomando solzinho ali Está de boa na lagoa Tranquilo Feito em esquilo Eu não acho que esquilo seja um tranquilo Mas é a rima Vamos ver Eu quero colocar armamento nessa bagaça Eu nunca conheci nenhum esquilo tranquilo Então é tipo Isso é hipótese Eu nunca conheci um esquilo Tu nunca conheci um esquilo Não Não Se alguém quiser me mostrar um esquilo Agradeço Que eu peguei Mostra um esquilo para a Jéssica Ok Mais útil do que salvar as crianças na África Caralho Não fala dos africanos As africanas são negais Ok Hashtag JéssicaSkill Essa é foda hein Redtech JéssicaSkill Tá Eu acho que já dá para mim colocar uma arma aqui Tomara que dê para colocar arma Tomara que dê para colocar arma Gente Já quem me conhece Já sou pequenininha Eu acho que a pessoa já sabe Que isso é pequenininho Sem graça Não estraga a minha emoção De falar disso para as pessoas E minha voz é assim mesmo Porque as pessoas me perguntam se minha voz é assim Sério? Sério Nossa, coloquei tanto bloco Que negócio Esse negócio vai pesar É, estou vendo aqui Demais Vai ficar andando até Com duas patinhas Duas patinhas O que é esse? Propunção Deixa eu tirar esse E eu vou colocar para trás Beleza Não, aqui fica feio Não fica não Aqui fica melhor Coloca um em cima também Não, mas já tem dois Voltado para cima Vai dar certinho Deixa eu ver Tem um Tem como colocar mais alguma coisa Ah, estou tentando colocar mais um ainda Ah não Esse daqui Nossa Já sei porque dá para colocar dois aqui Por causa que esses dois estão aqui Beleza Agora está certo Isso está aparecendo na minha casa Sua casa avó De vez em quando, né amor? É De vez em quando Não Acho que eu vou tirar Isso daqui Já tem propunção Demais aqui Chega de colocar tantas propunções Falei certo agora Caramba Estou impressionado Então vou colocar um aqui Vou colocar um virado para trás Chega Beleza Agora está pronto a nossa Star Wars aqui Estrela da Morte Não Não, isso vai se chamar Gamer Sim Estrela da Morte Gamer SS Estrela da Morte Gamer Só que só vai estar SS Estrela da Morte Nesse episódio Ok Chateado Chateado Mas na próxima Tá bom Eu coloco Gamer no final do nome Da nave Já está se confundindo tudo agora É com a pessoa O que que eu fiz? Você quis que a nave se chamasse Gamer Explica para as pessoas que estão começando agora Estrela da Morte Gamer Tudo bem Time azul Meu time Time vermelho Time inimigo Tier É a quantidade de peça que você coloca na nave Tipo Quanto de evolução que ela tem E só isso que você precisa saber por aqui Quanto mais pesado Quanto mais armas evoluídas Mais a Tier aumenta Vamos saber isso no próximo episódio É, talvez Ok Continuando Tier não é a mesma coisa de level E é só isso que vocês precisam saber por agora Também E qual é a diferença? Hum A diferença é entre Que nível aumenta a CPU E Tier aumenta o peso E pra você aumentar o peso Você precisa de CPU A diferença é que o estado não funciona Será que ele funciona? Ou o governo faz você pensar que ele funciona? Tá Tá Ele me deixou encurtado Agora não sabia Melhor eu não atacar eles Melhor eu ficar voando aqui Então a mesa quadrada Eu até seguia, viu? Eu mirei ali Nossa Esplêndido Parabéns Vai reto Pelo amor de Deus É por causa que ele fica Caindo o bico Ai caralho Pega leve aí Féria Tome esse tiro na boca aí Pra você ficar esperto Caralho Eu tô caindo Esperando carregar Até carregar assim já morreu É, não dá pra atirar sem carregar né amor Ok Eu tô muito ferrado Vou morrer Nossa, tô com 6% Não tem propunção nenhuma Eu não tenho arma também Ferrou Sou um cotoco no meio do nada Vou morrer Não, olha o tanto de gente que tinha ali Não tinha como Você tá me devendo 5 dólares Por que? É um sniper Sniper não vale Caralho O cara fez um Porra é essa? Na nave dele Encher de sniper É, mas também o cara deve ter Dado até um rabo Pra conseguir dinheiro Pra colocar tanta merda dessa Caralho Ele voa Nossa Isso sim é uma bicha Isso sim Acho que se der um tiro de avião aqui Já era Um minuto de silêncio Não é o menor do que eu morrer Bom, ganhamos Mas, tudo Só que eu morri Então Não vou ganhar porra nenhuma E eu também não vou ganhar Dois Três, ganhei Ha Bom, pessoal É isso Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Compartilha com os amigos E coloca a hashtag E já ficou gostosa Ela ficou feliz Então é isso, pessoal Já sabem Gostou? Like favorito Se inscreve no canal Se é novato E é isso Olha quem falou Olha quem vazou E fui Quer dizer alguma coisa, amor? Tchau Então é isso E fui Tchau 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 Tchau